E aí pessoal, só uma pausa aqui para apresentar os serviços deste site, que ajuda muito os estudantes em resolver os exercícios que estão com dúvida, listas e tudo mais. Professores altamente capacitados e com inúmeras indicações. Essa era a questão 1. Então, na questão 1, nós temos que construir, calcular as reações de apoio, construir os diagramas dos esforços internos, força normal, força cortante e momento fletor. Então, aqui nós vamos calcular, primeiro indicar quais são os apoios, né? Então, aqui eu tenho o apoio D, que eu vou chamar de DY. Aqui eu tenho uma reação horizontal, que eu vou apontar para a direita, que eu vou chamar de DX. Aqui eu vou ter uma reação vertical, que eu vou chamar de AY. Então, fazendo soma de forças horizontais igual a zero, nós já vamos encontrar o valor de DX aí. Soma de forças horizontais igual a zero, DX para a direita, 25 para a esquerda. Então, daqui a gente já vai tirar que DX vale 25 kN. Então, nós já encontramos a primeira força atuando no apoio D. Depois, vou fazer soma dos momentos em D igual a zero. O que girar no horário, eu vou convencionar, que é positivo. Então, aqui vai ficar esse 40 vezes 0,9, girando no sentido horário. menos 225 vezes 1,2. Vou aproximar um pouquinho mais aqui para poder observar melhor. Esse 80 também vai girar no anti-horário, menos 80 vezes 2,7. E o AY vai girar no horário, mais AY, vezes 3,6, igual a zero. Então, daqui a gente já vai tirar aqui 3,6 AY, é igual a 40 vezes 0,9, 36. 80 vezes 2,7, 225 vezes 1,2, subtraindo de 36, isso aí já vai dar 450. Então, o valor de AY vai ser igual a 125 kN. Então, já encontramos o valor de AY. Tanto faz, fazer momento primeiro, força vertical, vai dar a mesma coisa. E vamos fazer soma de forças verticais igual a zero. AY mais DY menos 80 menos 225 menos 40 igual a zero. Substituir o AY aqui, que é 125. Então, nós vamos encontrar DY igual a 220 kN. Então, nós já resolvemos a reação de apoio. Aqui, observa que essa força normal de 25 kN está entrando na barra. Então, ela vai ser negativa. Eu já vou apontar essa força aqui. Quando ela encontrar o apoio, essa também é igual a 25. Então, uma vai cancelar com a outra. Então, quer dizer que a força normal de 25 negativo, ela está atuando apenas neste trecho aqui. Aqui, ó, menos 25. Ela só atua no trecho onde existe o apoio e aquela outra força que está entrando na barra, que vale 25 também. Depois, força cortante. Aqui, eu vou puxar as linhas correspondentes aos valores que nós temos ali em cima. Então, a força cortante nessa região aqui, que vale a Y, né? Então, a Y ali vale 125. Ela gira no horário. Ela vai ser positiva. Então, aqui, região da força cortante de 125 positivo. Esse valor vai mudar quando encontrar essa força de 80. Então, eu vou ter 125 para cima, 80 para baixo, uma diferença de 45 para cima. 45 para cima vai atuar no sentido horário também. Então, ela vai ser positiva. Então, aqui, mais a força cortante positiva, 45. Quando eu estiver encontrando, fazendo do outro lado para ficar mais fácil, esse 40 aqui, ele vai girar no horário também, né? Então, esse 40 aqui gira no horário. Então, ele é positivo. Então, eu vou marcar aqui 40 no sentido horário positivo. Esse 40, quando encontrar DY, que vale 220, eu vou ter 40 para baixo, 220 para cima, uma diferença de 180 para cima. Só que 180 para cima, olhando da direita para a esquerda, vai girar no sentido anti-horário. Então, ela vai ser 180 negativo. É a maior força cortante que está atuando nessa barra aqui. Menos 180 no sentido anti-horário. Essa força vai provocar um momento fletor na parte superior. Aplicando a força em cima, vai tracionar a parte de cima. Então, tracionando a parte de cima, o valor do momento fletor nessa região vai ser de 40 vezes 09. Então, isso aqui vai dar um momento fletor na parte superior de 36. Então, aqui é o momento fletor na parte de cima. Vamos pegar o outro lado. O AY ali vale 125. 125 vezes 09 vai dar 112,5. Observa que uma força aplicada em cima provoca momento fletor tracionando a parte de baixo da barra. Então, 112,5, tracionando a parte de baixo desta barra. Então, aqui estou marcando tração na parte de baixo de 112,5. Quando chegar nessa condição aqui, nós podemos fazer o que? O cálculo da área. Então, observa o seguinte. Nós temos aqui uma troca de sinal. Ou melhor, nós temos aqui uma manutenção do sinal positivo. Então, aqui também é positivo. Então, quer dizer que eu posso somar esse momento aqui embaixo. Se fosse negativo, eu teria que subtrair. Então, se eu fizer aqui 45, que é o valor da força cortante nessa região, vezes 1,5, ele vai representar ali um valor de 67,5. Somando o 67,5 com o 112,5 que eu já tenho aqui embaixo, eu vou chegar num momento aqui de 180. Então, aqui eu consigo fechar essa parte com o valor de 180. Depois é só juntar este ponto com este ponto aqui em cima. Nós temos um diagrama de momento fletor pronto. Só para conferir, calcular essa área aqui. 180 vezes 1,2, isso aí vai dar um momento fletor de 216. Como trocou de sinal, se eu fizer 180 menos 216, eu vou chegar nesses 36 que estão aqui em cima. Então, é mais fácil você fazer por onde? Pelo cálculo das áreas da cortante, você chega rapidinho no momento fletor. Então, com isso aqui, já está resolvido também a questão 1. que era o cálculo das reações de apoio e a construção dos diagramas, tanto de força normal, força cortante e momento fletor. Espero que tenham entendido, tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like aí no vídeo, fazer sua inscrição no canal, ativar as notificações para poder receber as próximas informações dos próximos vídeos. E até o próximo!